Tudo é que me diga a missão, faz amor e paixão ao meu reto. OneFootball cobre mais de 100 ligas e competições internacionais de futebol em detalhes incomparáveis. Encontre resultados e comentários ao vivo. OneFootball é a sua fonte número um para notícias, estatísticas e tendências de futebol. Baixe OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O futebol vai seguir o caminho até o final, né, gente? A gente vai completar o nosso chaveamento. Acho que isso também não tem nenhum tipo de dúvida. Vamos, então, ao adversário do Atlético Goianiense. Bela campanha do Atlético Goianiense até aqui. Carol Barcelos, então, destacando, descartando mais uma das nossas bolinhas já sorteadas hoje. Vamos, então, ao adversário. Primeiro confronto sendo decidido. Corinthians de São Paulo. Corinthians, tricampeão da Copa do Brasil. Conquistou o título em 1995, 2002 e 2009. Vem aí reforços para essa equipe, né, para um calendário aí com muitas competições. Uma equipe que faz um ótimo ano. Temos aí, então, o primeiro confronto. Atlético Goianiense e Corinthians. Já entra ali. Vocês conseguem acompanhar já, né? Para o torcedor já conseguir acompanhar aí. Daqui a pouco você vai ter uma noção do que pode acontecer na época. Até a final. Vamos ao segundo confronto, Carol? Não vai criar nenhum climinho? Já vai direto, né? Vamos direto. Acho que o climinho está sendo criado. A galera que está em casa está assim. Vai direto. Vai, vai, vai. Vai, Carol, vai. Torcedor é um troço meio impaciente, né? Que a gente já conhece. E a gente vai vendo as reações também pelos olhares de vocês. É bem legal. Estamos nervosos, né, gente? Vamos ver essa bolinha. Bora, Carol! Brincadeira. Vamos, então, ao segundo confronto das quartas de final da Copa do Brasil. Teremos Fortaleza. Fortaleza com a campanha de quatro jogos, três vitórias e uma derrota na Copa do Brasil. Não tem nenhum título. Vai aí buscar o seu título inédito na competição. A melhor campanha foi em 2021, quando parou na semifinal, sendo eliminado pelo Atlético Mineiro. Vamos, então, ao adversário do Fortaleza. Nosso telão aí também com os principais jogadores dessas campanhas de Copa do Brasil e também do ano de 2022 do futebol brasileiro. E o Fortaleza vai enfrentar na Copa do Brasil, nas quartas de final. Fortaleza e Fluminense. Fluminense! Está aí, então, o confronto de quartas de final da Copa do Brasil. O Fluminense, que foi campeão em 2007, o único título da equipe na competição. Tem aí o belo trabalho também do Fernando Diniz. E a gente vendo um confronto, até agora, dois confrontos muito equilibrados, né, Carol? Pelo que a gente pode ver. Já não sabe mais clássico. É nem carioca, nem clássico paulista, né? É, existe uma expectativa, né, de dois clássicos. Mas, por enquanto, dois confrontos equilibrados, nas quartas de final. Terceiro confronto, Carol Barcelos. Toda vez que ela fala Carol Barcelos, eu fico nervosa falar mesmo. Carol Barcelos é porque é alguma coisa séria, né? Você não é Carolzinha, Carol? É, normalmente, quando chamar de coisa boa, não é, gente. Vem um gatilho, meio de infância, mãe, família. Esse aqui também vai brigar por um título inédito. Vamos ao São Paulo. São Paulo, então, saindo no nosso terceiro sorteio, aqui das quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo buscando o primeiro título da competição. Faz uma ótima campanha até aqui. São seis jogos, três vitórias, dois empates e uma derrota. E a gente vai ver agora quem é o adversário do São Paulo. Não dá mais para dar Corinthians, que eu acho que era um clássico que existia essa expectativa, né? De um confronto super difícil, uma rivalidade incrível aí. Não só, acho que, do futebol paulista, mas do futebol brasileiro também. Não vai acontecer, mas o adversário do São Paulo é o suspense. Cara, o Marcelo está fazendo um suspense hoje que eu vou te falar. Não estou dando conta. Também vai brigar por um título inédito. América Mineiro. América Mineiro. Então, temos aí São Paulo e América Mineiro. América Mineiro, a melhor participação foi em 2020, quando foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal. está aí buscando um título inédito. Pronto, agora vocês já sabem, mas eu vou tirar a bolinha. Façam aquela carinha de suspense, né? Faz parte, gente. Acho que fica bonito para a gente aqui. Estamos esperando tanto por esse momento, pelo último confronto. E teremos, amigos... Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e... Adivinha, gente. Duvido vocês acertarem. Essa eu vou abrir rapidinho, não tenho expectativa. Agora já está definida. Vamos lá, última bolinha. Flamengo. Reeditando a final de 2019, que foi um confrontaço decidido nos pênaltis. Mais uma vez, então, quartas de final. Mais um confronto dificílimo entre essas duas equipes, que também vivem um grande momento. Parei de suar agora. Flamengo, que tem três títulos da competição. O Atlético Paranaense, que venceu a Copa do Brasil em 2019, justamente em cima do Flamengo. Essa rivalidade que acabou sendo criada entre Atlético Paranaense e Flamengo, justamente muito por conta dessa decisão de Copa do Brasil. Vamos dar aquela passada? Vamos, vamos rapidinho. Eu acho que, assim, o chaveamento, não tem muitas dúvidas. Temos aí Atlético Goianiense e Corinthians, quem passar enfrenta a Fortaleza, ou Fluminense, correto? E aqui São Paulo e América Mineiro e Atlético Paranaense e Flamengo, definidas as quartas de final da Copa do Brasil. E aqui para frente, sorteio só para o mando de campo, né? Perfeito. A partir desse momento, das quartas de final, teremos os confrontos na semi e na final dos mandos de campo. E ainda hoje, a gente vai trazer também para vocês um sorteio dos mandos de campo. Só um detalhe para a gente arrematar aqui, confrontos super equilibrados, não teremos clássicos, então vocês vão entender daqui a pouquinho nesse sorteio dos mandos de campo, tá? como é que vai funcionar essa dinâmica do sorteio. Vou pedir para vocês cinco minutinhos, é um intervalo rápido. É um intervalo para a gente reorganizar. Vocês dão aquela cochichada aí do que vocês acharam, mas pelo que a gente viu aqui super equilibrado. E ainda resenha, né? Como é que está o Seleção Esporte TV agora? Como é que está? Essa é a hora que o torcedor está ali, né? E agora, mas ainda tem mais, gente. A gente vai voltar daqui a pouquinho, né? Perfeito. Rápido. A gente volta já. Para falar sobre o mando de campo. Lembrando as datas dos jogos, né? A gente não lembrou as datas dos jogos. É verdade. Jogo de ida 17... Não, é isso? Agora não deu branco. Jogos de ida. 27 e 28 de julho, os jogos de ida. E a gente... A cabeça voltou. 17 e 18, aí a gente tem... É de agosto já o jogo de volta. Voltamos, então, aqui com a nossa transmissão para trazer aí os mandos de campo, que também é uma expectativa muito grande, né? De quem está acompanhando a gente, porque tem aquela coisa de decidir em casa ou não. E para fazer a correção de uma informação, né? Eu falei que em 2019 o Atlético Paranaense acabou vencendo na final, no ano de 2019, o Flamengo. Não foi bem isso que aconteceu. Aquele jogo dos pênaltis foi nas quartas de final, logo na chegada do Jorge Jesus, Atlético Paranaense-Flamengo. Expectativa de um grande confronto, de qualquer forma. E não deixa de ser um grande jogo também, já que eles se enfrentaram em 2013, enfim, que foi uma decisão de título da competição. Tudo feito, tudo corrigido. Esclarecido, segue o jogo. Vamos seguir, então. O sorteio, gente, a Carol vai, mais uma vez, ficar ali responsável pelas bolinhas. E como é que acontece? Como vocês podem ver, dessa vez... A gente tem de 1 a 10. Eu não sei se vocês conseguem ver bem aí. Eu recebi mensagem já falando assim, pô, a Carol não sabe sortear. A gente estava vendo antes dela, gente. Não é uma especialidade, né? Ok. Mais uma. Agora, como é que funciona? É simples, mas não é, né? Esse sorteio a gente tem de 1 a 10. Eu vou mostrar cada bolinha para vocês antes de fechar e antes de colocar aqui. Isso. A gente vai sortear o mando de campo. Então, a gente já vai destacar. Vai começar por aí, pelo seu lado, né, Bárbara? Isso. E é o seguinte. Se eu tirar uma bolinha ímpar, mantém como está ali. Não altera o mando de campo. Se eu tirar uma bolinha par, a gente inverte o mando de campo. Deu para entender? Certinho? Tranquilo? Então, vamos embora. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para todo mundo, porque esse processo demora um pouquinho, mas é importante para a transparência do que a gente está fazendo, a transparência do sorteio. Eu vou ter que tirar bolinha a bolinha, mostrar para vocês e depois fechar. Vocês podem conversar, se quiserem, tá? Encontro isso. Ou vocês podem só assistir o processo. Bolinha 3. E só para vocês entenderem, tá, gente? Uma bolinha vai tirar os confrontos do lado da Carol, São Paulo e América Flamengo e Atlético Paranaense. E a outra em cima e embaixo. Desculpe, então, gente. Do lado esquerdo, a gente, na primeira bolinha, vai tirar São Paulo e América Mineiro, Atlético Fluminense e Corinthians. E na outra bolinha, a gente vai tirar Fortaleza e Fluminense, Flamengo e Atlético Paranaense. Dessa maneira, então, a gente define os mandos de campo. São dois sorteios, né? Porque são de logística, né, Bárbara? É. Para a gente conseguir organizar. Seis. Está quase, gente. Estou na bolinha sete já, hein? Pode dar uma mexida nisso aí depois, viu, Carol? Vou mexer. Pode deixar que eu vou mexer. Estou só jogando. Oito. Já vou dar uma bagunçada. Isso. Já bagunça aí, Pê. Porque aí já evita... Já evita a galera ficar pegando no seu pé. Nove. Isso é inevitável, né, gente? Nesse momento, isso é inevitável. Falta mais uma. E aí a gente vai dar uma bagunçada antes de tirar. Dez. Ou seja, 50 a 50 de sair. O poder de sair par. Perfeito. Vamos, então, balançar as bolinhas. Confrontos, então, agora, para quem está chegando e acompanhando o sorteio a partir de agora. Vamos definir os mandos de campo. E vamos começar, então, pelos dois lados, pelos primeiros confrontos, né? Que a gente está vendo aqui do meu lado direito, Atleta Goianiense e Corinthians. E do lado esquerdo, do lado da Carol, São Paulo e América Mineira. Lembrando que ímpar mantém o mando de campo, como foi sorteado. Cinco. Teremos, então, São Paulo e Atlético Goianiense, da maneira como a gente está vendo aí. Atlético Goianiense e Corinthians, São Paulo e América Mineira. É porque eu estou falando justamente dos dois lados, entendeu? Do jeito que a gente está vendo o chaveamento aqui, ele vai permanecer. Por isso que eu falei esses dois clubes. São Paulo. E aí teremos o Atlético Goianiense fazendo os primeiros jogos em casa. O chaveamento mantém igual o que vocês estão vendo aqui na tela. Eu vou voltar essa bola, tá? As bolinhas voltam. As bolinhas voltam, justamente. Para a gente voltar a ter o mesmo número de pares e ímpares. Nossa, eu fui tanto que a bolinha... Gente, deu um probleminha na bolinha. Rola uma ansiedade, gente, de verdade. Porque parece que essa bolinha não vai fechar. E fica aquela coisa assim, a câmera está fechada em mim. Mas está tudo certo. É só uma questão de ajuste, viu, Carol? É, a gente vai trocar. A gente vai trocar essa bolinha. Tinha que acontecer da bolinha na minha mão. Não, mas olha só. A gente não está fechando. Não tem como. A gente vai substituir. Tem direito a uma substituição. Faz parte. A gente vai substituir a bolinha 5. A transmissão aconteceu ao vivo, né? De fato, isso pode acontecer. Com a gente sempre acontece, né? É, sempre. Um imprevistozinho sempre rola para dar uma... É, o imprevisto previsto. Para criar a expectativa. Olha só, estou entregando aqui essa bolinha 5. A bolinha de número 5, como a Carol Barcelos destacou. Mais uma vez, ela está mostrando aí para vocês e vai colocar no pote para continuar, então, o nosso sorteio de mando de campo. Agora, a gente já definiu as duas chaves, a parte superior delas, né? Então, a gente já definiu aqui que o Atlético Goianiense vai fazer o primeiro jogo em casa e o Corinthians vai decidir essas quartas de final em casa. E teremos aqui, do lado esquerdo, São Paulo fazendo o primeiro jogo em casa e a América Mineiro, então, decidindo esse confronto de quartas de final dentro do seu campo. Agora, vamos, então, para a parte de baixo desse chaveamento, hein? Último sorteio, última bolinha. Último sorteio, então, na tarde de hoje, para definir o mando de campo de Flamengo, Atlético Paranaense, Fortaleza e Fluminense. Então, ficou do jeito que está. Do meu lado direito, Fortaleza faz o primeiro jogo em casa, Fluminense decide as quartas de final no seu campo. O Flamengo faz o primeiro jogo em casa e o Atlético Paranaense decide, então, o confronto das quartas de final em casa. Com prontos mantidos, de acordo com o primeiro sorteio. E aí, acho que, para a gente fechar aqui a nossa cerimônia, mais uma vez, desejando sorte aos clubes envolvidos. Temos aí oito equipes brigando por um título superimportante. Títulos para algumas equipes são inéditas, outros títulos já são conquistados, já foram conquistados por outras equipes. E aí, a gente terá, a gente vai passar por esse sorteio mais uma vez, já nas semifinais, mas aí já prevendo mandos de campo. Daqui para frente, o chaveamento vai acontecer e as decisões também vão se encaminhar, de acordo com o que vocês estão vendo na nossa tela. Vamos lembrar as datas, Bárbara. Só para lembrar as datas, agora definidos os confrontos. 27 e 28 de julho, jogos de ida. 17 e 18 de agosto, os jogos de volta das quartas de final. Quase um mês, hein? De diferença entre o jogo de ida e o jogo de volta. Calendário um pouco louco esse ano, né? Um calendário bem espremido, né? Imagino que para os jogadores e para os clubes é uma rotina muito intensa pela frente. A gente tem Copa do Mundo no fim do ano, então deu aquela espremidinha no calendário. Mas, como a Bárbara já falou, gente, foi um prazer, uma honra estar aqui, participar. Fiz o melhor, né? Com todo o respeito da paixão que envolve para a gente quando fala de futebol e que a gente tenha, que a gente torce, né? Que tenha pela frente grandes jogos e espetáculo, né? Porque futebol é paixão e é espetáculo também. Gente, foi um prazer recebê-los aqui. Até uma próxima, mais uma vez. Presidente, muito obrigada pelo convite. Sucesso para todos vocês. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Ceremo os campinhos. Beijo. Beijo.